Existe uma atitude meio esquisita, estranha, de nosso tempo, de nossa geração que se manifesta de maneira gritante na sociedade de hoje que é pessoas que têm opiniões baseadas em nada É isso mesmo que você está ouvindo Baseada em nada, absolutamente nada Se você olha para uma parede, a parede preta aqui no fundo Cara, que bela parede preta Alguém chega e fala para você Eu discordo de você, eu não concordo com você de jeito nenhum Mas peraí, eu não estou dando opinião sobre a parede Quer dizer, eu dei uma opinião porque eu achei bonito Mas eu usei um adjetivo para dar qualidade a essa parede Mas eu estou constatando o fato Eu falei contastando no começo Constatando o fato Que a parede é preta Alguém duvida disso? Isso é relativo? Não, é uma cor preta aqui Mas o indivíduo hoje está pensando bem assim Não, eu discordo de você Como assim, cara? E muitas pessoas vão dando opinião baseada em nada Se você for assistir, por exemplo, vídeos na internet Que tem um teor mais político Por exemplo, canal do Gabriel Monteiro Mamãe Falei De vez em quando é bom você ter Contato com esse tipo de canal Para você perceber o nível da ignorância das pessoas O nível é gritante Principalmente em universitários brasileiros Eu não estou brincando, não Você vê pessoas se manifestando Em prol, por exemplo De líderes comunistas da história Então você vê Gente com camisa de Lênin De Stalin Ou com camisa de De Fidel Castro Ou de Guevara E quando Esses entrevistadores Ou essas pessoas Esses youtubers Questionam essas pessoas As pessoas não tem noção De quem são as figuras Que eles estão Levando no peito Você vê o nível da coisa Elas tem Uma opinião formada sobre eles Foram grandes heróis da revolução Mas não sabem Não conhecem a história deles E não sabem o que eles fizeram de fato Tá? Então você vai Você vai achar cômico E vai se revoltar ao mesmo tempo Porque você vai ver Por exemplo Homossexuais Andando com camisa Nesses vídeos tem essas coisas Com camisa do Do Che Guevara Por exemplo Como se fosse uma coisa Realmente boa E aí o O entrevistador Desmascara a pessoa E fala bem assim Você sabia que ele matava homossexuais? E os indivíduos não sabem Até fogem do debate Da conversa em si Isso acontece demais Pessoal Manifestações Pessoas vestem camisa Recebem o seu dinheirinho Para participar das manifestações Mas elas não sabem O que estão fazendo ali Não sabem Entendeu? Professores que estão nessas manifestações Não sabem o que estão fazendo ali Então tá entendendo a situação Elas se manifestam Contra ou a favor do governo Sem saber O porquê Elas não têm uma opinião Fundamentada em fatos Não tem argumentos para defender O que estão dizendo Elas têm opinião baseada em nada Elas estão repetindo como papagaios Pois bem Esse tipo de ignorância Que existe na nossa era Também atinge cristãos Há muito Atinge muitos cristãos Muitos cristãos E aí Um indivíduo evangélico Chega E Olha para o católico romano E diz A igreja católica romana É a grande Babilônia De lá Sairá o anticristo Eles não são cristãos Eles são pagãos Eu rejeito a igreja católica romana E blá 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 Olha Eu já falei para vocês Como reformado Eu sei o que a igreja católica romana é Eu entendo o que ela é Não a desprezo como igreja Mas confirmo que ela é Desviada do evangelho Certo? E então eu rejeito aquela instituição Que se manteve na sua infidelidade Eu sei o que ela é Mas boa parte dos evangélicos Rejeitam Sem ao menos saber O que a igreja católica é Tudo que eles têm São às vezes mentiras E falácias de seus líderes Ou então Tudo que eles têm Em suas mentes É ter assistido o filme do Lutero Só isso Basicamente é isso Essa é a argumentação deles Chega a ser Cômico Uma coisa como essa E Não somente isso Olhem para Reformados E penso no meu contexto aqui E vão falar Mais uma vez Eu toco muito no assunto Do pé do batismo Porque é uma coisa Muito chocante Para a cultura evangélica Olhem para O pé do batismo E falam bem assim Eu não concordo Com esse negócio de Bates a criança Para mim isso não faz sentido Tentem imaginar Se eu faço isso Eu já fiz E alguns correram Quer dizer Correram Então Tá bom então Então você não concorda não? Beleza É direito se eu não concordar Mas você não concorda por quê? O irmão pode refutar A doutrina Não é Pé do batista Reformada Não, não Não, não Eu vou ser Bom Bonzinho com você Tá? Eu não vou nem pedir para você Refutar a doutrina reformada Eu vou pedir para você Defender a sua doutrina Eu vou questionar Você defende E as pessoas não tem Condições De defender a própria doutrina Não tem condições Sabe? E eu digo Até Líteres São assim Covardes, cara Me perdoem, por favor A expressão Mas são covardes São covardes Mesmo Para que ficar Dizendo que Um grupo está errado Ah, eu discordo Das doutrinas reformadas Você consegue defender A sua própria doutrina? Não, né? Então por que você está falando Besteira dos outros? Ó Baixa a bola aí, filho Tenha um pouco mais de humildade Né? De respeito Primeiro você aprenda bem Aquilo que a sua comunidade Defende como doutrina Para você estar pronto Para responder a qualquer um A razão da sua fé Do que você estar Criando opinião Sobre a igreja reformada Tá? Sem você saber O que é de fato A fé reformada E nem mesmo ter condições De defender a doutrina Da sua própria igreja Então é uma dica Para essas pessoas Que são muito afobadinhas E que facilmente Acabam criando opinião Estão agindo Como esses comunistazinhos Como esses manifestantes Esquerdistas De faculdade De protestos De manifestos Opinião Baseada Em nada Valeu O que é de fato? Obrigado.